Os seus pés vão pisar lugares que você jamais imaginou Prepare o teu passaporte, prepare a passagem, prepare a tua mala Porque Deus vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou nesses dias Yes! Se eu posso mostrar o pregão dessa palavra e aplaudir ao Senhor que está aqui Amém! 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 Conquistar a nossa missão Talvez o nosso propósito conquistar a missão Mas vocês, nós não podemos conquistar a nossa missão Só que Deus, Deus, não tiverem sido conquistados, por exemplo Por isso que nós vamos, hoje em dia, sejamos a igreja de amor Para fazer a diferença e ensalar a presença de Deus De todos os passados, em nome de Jesus I'm no longer a slave, I am a child of God I'm no longer a slave, I am a child of God I'm no longer a slave, I am a child of God